Fala galera, Daniel Vega na área. Hoje trazendo a segunda parte do vídeo sobre SET Ascended. Como o vídeo ficou muito longo, a gente dividiu em duas partes. E não esquece de seguir a gente, deixar aquele like e se inscrever no canal. Quem puder dar aquela forcinha no nosso canal secundário, tá aí na descrição o link. Entra lá, só segue a gente. E bora pro vídeo. Que na minha opinião, hoje em dia, é o jeito mais fácil de conseguir as Trinked Ascended, né? Na época que eu fiz as minhas, não existia, né? Que são nas Living World aí. Living World 3, Living World 4. Praticamente todos os mapas da Living World, dessas Living World, a gente consegue pegar as moedas do mapa. E trocar por Trinked Ascended. Aqui em Bifrost, fica nesse NPC aqui, ó. O Slow Shoe, fica bem aqui em cima. Você consegue trocar aqui, ó. Pegar Ring Ascended, ó. Backpack Ascended, ó. E também o acessório Ascended. E aqui embaixo também a gente tem uma máscara aquática Ascended, se vocês quiserem também, ó. Uma máscarazinha aquática Ascended. Aqui a gente vai precisar do Umbald Magic, que a gente consegue fazendo as missão, consegue fazendo muitas coisas aqui nas Living World, né? Que são os Umbald. E a moeda desse mapa é esse Fresh Winterberry. Então, é muito fácil fazer isso aqui. Tem as rotas, se você tiver o taco aí, é mais rápido ainda. Tem umas rotas que a gente faz por aqui, assim, ó. Eu não sei, eu não lembro direitinho qual as rotas, mas... A gente sai aqui coletando essas... Nada mais, acho que são as cerejinhas, né? Vai coletando as cerejinhas. Vai juntando bastante e depois volta ali e troca. É bem rapidinho de fazer. E você pode, se eu não me engano, não sei se ainda aceita, você pode deslogar o teu personagem. Deslogar outro e juntar mais Winterberry sem parar aí rapidão até juntar, acumular a quantidade que você precisa. Quanto mais personagens você tem, acho que mais rápido é pra você farmar essas cerejinhas aqui. Então, praticamente quase todos os mapas aí das Living World a gente consegue... Tem algum NPC vendendo algumas Trinket Ascendas. Lembrando que não pode ter duas iguais. Não adianta você comprar dois anel desse aqui igual e colocar. Ele não vai deixar você colocar, né? O ideal é ter um anel com cada nome, né? Então, você compra um anel aqui e um anel em outro mapa. Deixa eu ver um mapa aqui também pra mostrar pra vocês, ó. Dragonfall, é a Living World 4. É a mesma coisa, você vai precisar da moeda aqui de Dragonfall, que é a currency daqui, né? E mais a... São duas moedas, né? Na real. Você vai precisar das duas moedas aqui e você vai no NPC. E troca por algumas Trinket. Deixa eu ver aqui qual Trinket que tem aqui. Ó, aqui tem um amuleto. Você consegue com 3.000 Volotire Magic e a Mistborn Multi que a gente pega fazendo os meta-eventos aqui. E tem... São três NPCs aqui. Eu acho que cada um vende um acessório diferente. Deixa eu ver esse aqui. Aqui já é o acessório mesmo, ó. Aqui já é o acessório. E o bom desses acessórios, dessas Living World, é que você escolhe qualquer status do jogo, né? Não fica limitado àqueles status. E aí Se inscreva no canal 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 E...